Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, sejam todos bem-vindos ao canal, viu? E desde já agradeço a sua passada por aqui. Você que não é inscrito e gostar do canal e quiser se inscrever, tem uma tarjinha vermelha aqui abaixo, na direita aí do seu vídeo. Inscreve, toca o sininho para receber todos os vídeos que nós postarmos aqui no canal. Gente, hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo modelinho. Olha que coisa mais linda! Eu vou fazer no vídeo esse laranja, mas aqui eu dou a opção para vocês também para fazer com pérolas craqueladas. Aqui do lado, vocês vão poder colocar qualquer acessório que vocês quiserem. Olha que coisa mais linda! Eu vou colocar o nome desse modelo de modelo Gisele, porque a artesã que eu vejo fazer muito esse tipo de modelo é a artesã Gisele Leotti, e eu quero dar meus parabéns para ela, através de uma foto dela um tempo atrás, que eu me esperei nesse vídeo. Tá bom, gente? É tudo no vídeo, no decorrer do vídeo eu vou falando valores de sugerido para venda, etc. Muitas dicas no meio do vídeo. Fique comigo aí até o final. Gente, aqui estão os materiais que nós vamos usar no vídeo. Vamos usar linha de nylon 035, pode ser 040 também. Vamos usar pérolas lisas número 10, pode ser craquelada também, que fica lindo. Fio 1mm, fio acetinado, que é um fio de seda. Eu tô usando aqui o rose gold, que é dos fornecedores do canal, vou deixar abaixo aí o telefone para vocês poderem fazer compras. Manta de strass, agulha, aqui eu vou usar uma grande para passar o fio de seda, 2 barra 0, pode ser a número 1 também. Uma agulha menor, agora eu tô usando a número 6 aqui. Agulha, tesoura, o básico, seria isso, né? E principalmente um par de chinelo de borracha, eu tô usando aqui o laranja. Tá bom, gente? Aqui eu já tirei a correia, a tira do chinelo, tirei o nome, ó, do chinelo aqui com estilete, e aqui nós vamos começar a trabalhar. Eu geralmente eu gosto de começar pelo lado que não tem escrito o nome de chinelo que eu acho melhor. Eu vou pegar meu fio de seda, vou colocar na agulha grande, passei o fio assim, ó, deixar um pedacinho assim, ó, e nós vamos fazer um furo aqui para começar a fazer nosso trabalho. O chinelo, essa marca que eu uso, ele tem uma marquinha, uma redondinha aqui, eu sempre entro dentro dela. Então, a gente vai ver ali, no meio dela é onde nós vamos entrar com a nossa agulha. Eu vou fazer com a agulha direto pra vocês verem que dá, mas vocês também podem usar o alicate vazador, ou alicate furador, eu não sei como é que vocês chamam aí pra fazer esse trabalho. Esse alicate aqui, ó, aí vocês usam o menor furinho pra fazer esse furo aqui. Eu fazendo assim, já vou fazer pra mostrar que dá pra fazer quem não tem o alicate. A gente vai puxar o nosso fio de nylon. Assim. Tá, assim a minha tira. Coloquei o fio. Vou voltar lá pra baixo com o fio menor, vou fazer assim, ó, que nem vocês já sabem a maioria, mas a gente sempre... Tem gente que tá chegando agora e é muito importante a gente dar atenção a todos, né, gente? Quem já souber fazer, pode acelerar um pouquinho o vídeo aí, mas fica comigo no vídeo. Vou puxar. Ficou bem firmezinho assim. Aí, então, tá assim o fio, gente, ó, a gente vai fazer a volta assim com a nossa agulha. E vamos pegar aqui embaixo. Voltamos pra cima. Aqui a gente puxa. Ó. Damos uma puxadinha, não precisa apertar muito, vai ficar assim, ó. Tá bom? E esse fio menor aqui eu posso passar aqui pra cima já, pra deixar ele aqui, ó. Só pega um pedacinho da tira, não precisa pegar muito, ó. Só pra deixar ele aqui na tira do chinelo aqui em cima, ou se vocês quiserem já cortar ali. Cuidado aí quando puxarem, pra não... Não se... Não ficar agulha em vocês. Aqui eu já corto. Pronto, já posso começar a trabalhar. E eu gosto de queimar essa pontinha aqui pra ela não desfiar. Assim, gente. Vocês viram como é que ficou? Então, agora a gente vai começar a trabalhar. Já deixei a minha agulha. Tô com o meu fio aqui no... E vamos nós. O que que nós vamos fazer agora? Agora, o chinelo tem umas listrinhas, né? E vai ter alguns que não vai ter também, que vocês vão trabalhar. Então, aqui a gente vai dar umas sete voltinhas, mais ou menos. Eu vou pegar aqui de baixo, eu sempre olho por baixo, que é o acabamento, né? Vou fazer uma vez, duas, bem juntinho, mas não apertado, tá? Três, quatro, cinco. Deixa eu dar uma olhada. Seis. Aí, eu dou uma olhadinha nisso, como é que ficou o meu outro lá, no lado de fora. Pra me ter uma noção ali, ó. Quantas vezes eu fiz pra fazer igual. Vocês cuidem aí também. Pra ficar bem parelhinho os dois pés. Sete voltinhas. Bem parelhinho, sem apertar. Olha aqui pra cima. E agora, eu vou colocar minha mantinha de strass aqui. Começar a trabalhar com ela, eu cortei uma fileirinha de três. Pode ser de duas também, se vocês forem fazer na slim ou na flat. Cortem duas tirinhas só, em vez de três, que nem eu fiz aqui. Eu cortei uma parte bem grande, mas vocês podem medir aí, assim, a do tanto aqui. Vocês vão fazer a voltinha aqui, ó. E aí, vocês vão fazer até fazer a voltinha, assim, no chinelo, ó. E vocês podem cortar o tanto do... Até onde vocês querem. Nesse caso, o meu ficou até aqui, ó. O strass. Eu não vou passar strass embaixo do laço. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim, até eu firmar aqui, pra ver o tanto que vai dar. Aí, eu coloquei a minha mantinha de strass. Dou uma voltinha. Vocês podem fazer aqui, assim, ó. Vou dar um zoom aí pra vocês verem. Pronto. Vocês podem fazer nesse momento, assim, só por cima dos meinhos dos strass, ó. E até lá o fim. Muita gente faz assim. Assim, e embaixo vai ficar assim. Eu não sou muito adepta a esse tipo de trabalho. Eu acho muito bonito, muito rápido de fazer. Mas, eu gosto de fazer todo fechadinho, assim, embaixo, ó. Eu gosto, particularmente, gasta mais fio, mas eu gosto mais. E eu vou fazer assim pra vocês aqui. Como as minhas perolinhas vão ficar pro lado de fora, eu vou colocar meu strass pra cima. Vou deixar um espacinho aqui, tá, gente? Coloquei uma vez, levanto a minha manta e coloco por baixo. Sempre vai ser assim, nosso passo a passo agora. Vou deixar o chinelinho ali pra vocês se inspirando aí, que é muito lindo, né? Ó, passei uma vez, levanto a minha mantinha, passo por baixo. Ó, cuido lá, sempre bem parelhinho ali embaixo. E aí, passo por cima. O importante é ficar abertinho, assim, aqui na frente, não vai ter problema, porque as pérolas depois vão esconder. O importante é aqui embaixo o acabamento. Então, a gente vai fazer assim até o final. Vamos passar por baixo do strass. Vamos passar por cima. Ó, e junto aqui atrás. Uma embaixo, uma em cima. De novo, uma embaixo, junto ali, uma em cima. E o strass a gente vai colocar assim, ele sempre pra beiradinha da tira, porque a gente vai colocar pérolas aqui desse lado. Então, eu vou fazendo, quando eu for pra chegar no meio aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, tá bom? Aqui, gente, ó, eu tô indo em direção ao meio agora, ó. Tá assim a minha tira, ó. Depois que a gente acabar, a gente ajeita, né? Eu vou, o meu strassinho aqui, ele vai fazer uma voltinha assim. A gente vai fazer, vai forçar ele fazer essa volta, tá bom? Porque ele tem que continuar assim. Então, a gente vai continuando fazendo, uma vez por baixo. Se precisar fazer duas vezes por baixo, a gente vai fazer duas vezes. Ó, aqui vai dar duas vezes por baixo. Então, eu vou novamente, faço mais uma vez. Aqui não precisa ser tão fechadinho em cima aqui nessa beirada, porque as pérolas depois não vai aparecer. Então, a gente vai dando a volta aqui no strass, ó. Ele mesmo vai se ajeitando. E colocamos aqui. Pronto. Eu gosto de fazer sempre o máximo que eu puder aqui, ó, de fio aqui na frente. Eu gosto, mas aí eu vou duas vezes embaixo. Aí, vocês fazem como vocês gostarem aí. Cuidando sempre embaixo pra ficar bem parelhinho. Levanta assim pra mim, ó. Veja que tá bom aqui, vou por cima. Já dá pra ir por cima? Dá, ó. Aí, continuo. Viro assim. Agora é a vez de ir por baixo. E vou lá pro outro lado. Continuo virando o meu strass. E vou assim, ó. Tão vendo? Mas, como eu gosto de ficar mais fechadinho aqui, embora vá uma pérola, eu vou andar mais uma vez aqui embaixo, ó. Coloco o fio bem aqui. Vai ficar um... Bem juntinho ali, ó. O fio. O fio. Como esse fio ainda tá frouxo, eu ainda consigo fazer isso, ó. Coloco bem juntinho e vou por cima. Não vai ter problema esse espacinho, porque a perolinha vai ficar ali. Então, continuo no mesmo processo. Vou virando sempre o strass pra dentro. Uma vez por baixo. Aqui eu vou botar duas vezes, ó. Eu acho que pra poder chegar naquele outro ali. Então, eu vou colocar mais uma vez por baixo. E como eu já tenho um chinelinho pronto, ó. Assim. Ó, já fiz toda a voltinha. E vou continuar fazendo até onde eu quero colocar o meu lacinho. Como eu já tenho um prontinho aqui, eu vou contar quantos strass deu aqui, aqui dentro, pra colocar o mesmo tanto aqui, pra ficar bem parelhinho. E é o que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Gente, aqui o meu, ó, do meinho aqui pra cá, ó, deu sete strassinhos. Sete carreirinhas assim. Então, eu contei sete igualzinho o outro e vou continuar enrolando até chegar aqui, tá bom? Quando eu tiver acabado aqui, ó, de fazer todo o strassinho, na medida que eu queria... Eu vou pegar o meu lacinho, que nesse caso eu tô usando esse, vou marcar aqui no começo, ó, comecinho dele, até onde ele acaba. E até aqui, eu vou enrolar, só enrolar o fio. Eu não vou botar strass. Então, aqui, ó, esse é o lacinho que eu vou usar, então, é ele que eu vou medir. Então, daqui pra frente, ó, eu só vou enrolar o fio assim, ó. Só enrolando um do ladinho do outro, bem parelhinho, até dar o tamanho do meu lacinho. Só que tem um detalhe aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse lacinho, ele tem dois, ó, dois piercings aqui embaixo, dois coisinhas pra furar, né? A gente vai ter que medir onde vai ficar, ó. A gente vai marcar ali. E aí, eu vejo onde vai ficar os dois furinhos e eu vou medir com uma caneta, vou marcar, né? Pra poder tá fazendo o buraquinho pra prender o lacinho. Aí, gente, ó, já fiz os dois marquinhos aqui, eu vou fazer o furinho. E eu vou fazer os dois furinhos. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu tô usando o alicate vazador. Tem um furinho, esse meu alicate aqui, ele tem um furinho que é bem pequenininho, menor, e depois tem o segundo que é um pouquinho maior. E eu vou usar o segundo. Por que que eu vou usar o segundo? Medindo o tamanho do meu piercing ali, ó. Dá certinho no tamanho dele. Aí, eu vou fazer os dois buraquinhos aqui, ó. Faço um. Aí, vocês vão dizer aí pra mim, Berê? E a gente que não tem o alicate? Gente, eu fiquei muito tempo sem esse alicate, ele é bem baratinho. E os fornecedores do canal, eles têm ele, tá? Vocês podem estar adquirindo. Ele é bem baratinho, mas pra quem não puder, no momento, a gente não consegue no momento comprar, né? Vocês podem fazer um furinho com um preguinho quente, esquentar um preguinho, segurar com um alicate no fogo... E fazer com um preguinho quente, porque é só os furinhos, né? Aí, você pega o preguinho, segura com um alicate quente e faz o furinho. Ó, aí, a gente vai tirar o miolinho pra ficar um buraquinho aqui, ó. Aqui, gente, ó, já fiz os dois furinhos. E eu vou andando até chegar naquele furo, eu vou passando o meu fio assim, ó. Fazendo a voltinha, não é pra apertar, porque senão alarga a correia. É pra fazer bem, de forma bem suave, assim, ó. Quando eu chegar pertinho do buraquinho, que eu vou fazer a volta, eu já coloco o primeiro buraquinho. Aqui, pessoal, ó, vai estar os dois furinhos já prontos. Eu vou colocar agora o meu acessório, né? Nesses dois furinhos, eu vou colocar meio de lado, assim, ó, pra ficar bom. E vou ir pra baixo. Aí, eu aperto bem eles, viro assim, ó, e dou uma apertadinha pra entrar esses dois furinhos aqui dentro. Assim, gente, ó, ficou os dois assim embaixo, tá bom? Agora, a gente vai passar assim, eu parei com o meu fio aqui no meio, ó, no meio do lacinho, né? Com o meu fio, eu vou fazer assim e vou por cima, ó. Passo por cima pra firmar o laço, vou por baixo. Agora, como eu não gosto que fique aparecendo isso aqui, o que que eu faço agora? Eu vou tirar esse último aqui, vai parecer estranho, mas eu fiz assim. E vou passar essa dica pra vocês. Se vocês não quiserem, vocês podem só fazer assim, ó, ir lá pro outro lado, ó, e continuar enrolando. Enrolando pra cá, mas eu não quero que apareça isso aqui. Então, agora vai a dica pra quem fica aí comigo. Eu levanto o primeiro, ó, levanto, tirei ele, vou botar o fio ali embaixo, ó, levanto assim. Fica um pouquinho difícil? Fica, cuidei pra não desfiar o fio nesse momento. Ó, eu vou levantar, o fio vai passar aqui por baixo, e ó, coloquei uma vez já o fio. Vou colocar mais outra vez, vou dar uma volta, levanto bem, coloco o fio lá pra baixo. Puxo assim, ó, coloquei duas vezes o fio, tão vendo? Eu acho que três vezes no máximo o fio aqui embaixo tá bom. Isso aqui é uma dica pra vocês, eu nem precisava tá passando, podia fazer direto, mas eu vou mostrar pra vocês como eu faço, tá bom? É difícil na frente da câmera, mas não é impossível. Só cuidar pra não desfiar o fio. Ó, passei lá pra baixo o fio, deixei o último pininho solto, tão vendo? Aí vai ficar bem parelhinho. Agora, eu já posso baixar o outro pino, ó. Ó, baixei, entrou. Aí aqui eu puxo o fio, olha como é que ficou. E aí eu continuo enrolando. Bem juntinho, levanto aqui, coloco bem juntinho e continuo enrolando aqui por baixo o fio. Quando eu chegar aqui embaixo, desculpa, aqui da outra dobrinha aqui, ó, eu vou subir em cima. Em cima do laço e vou pra baixo novamente. Olha como ficou, gente. Bem fechadinho, a gente vai arrumando assim, não apareceu o acabamento. E agora, eu passei só uma vez em cima do laço, eu continuo fazendo a volta. Olha que bonitinho. Eu não sei se vocês gostam de bom acabamento, eu gosto pra mim, na minha ideia, assim, sabe? Agora, eu vou enrolar todinho, até chegar aqui o final do laço. Pra mim, acabamento é tudo. Então, olha como é que ficou todo, sem aparecer coisas feias aqui embaixo e bem bonitinho. Só aconselho vocês cuidar nesse momento, que nem levanta o pino ali, pra não desfiar o fio de seda. Agora, eu vou indo até acabar aqui, já vou mostrar prontinho aqui pra vocês. Aqui, pessoal, ó, já passei dali, ó, tão vendo? Olha que bonitinho que tá a nossa traminha, olha embaixo. Perfeitinho, né? Eu não mereço um like aí de vocês. Aí, aqui, a gente vai colocar a strass continuando pro lado de dentro, lembram? Eu vou pegar mais três carreirinhas, vou colocar aqui e vou medir ali, ó. Encosto bem aqui, no final do laço. E antes de acabar aquelas desenhozinhas, ou antes de chegar na bolinha ali, a gente vai cortar o nosso strass. Agora, o que que eu vou fazer? O mesmo processo, ó. Deixa eu virar assim pra mim. Eu vou passar uma vez por cima do strass. Faço assim e passo por parte. Baixo, eu deixo ele bem pra dentro, né, porque vai sobrar esse espaço de fora, lembra? Levanto o strass, passo por baixo. Vamos de novo. Passo por cima. E vou fazer aqui, até chegar aqui, já vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó. Acabou o meu strass, eu continuo enrolando bem do ladinho, levanto aqui essa parte do último, ó. Coloco embaixo e vou enrolando até o lado que eu... Aí, eu vou medir com o outro, ó, da outra tira o tanto que eu comecei a enrolar aqui. Ó, vou ver ali e o mesmo tanto eu vou enrolar até aqui. Continuo. Não é pra forçar, é pra só firmar, pra não ficar a larga tira, né? Ó, dou uma olhada. Já tá na hora de... Aí, eu posso cortar um pedaço aqui do meu fio. Vou cortar aqui, ó. Já vou colocar aqui na agulha o meu fio. Agulha 2 barra 0, o número 1. Já colocada a minha agulha aqui, gente, ó. Na parte de baixo, eu vou entrar aqui no meinho, ó. E vou descer lá. Lembrando que vocês podem fazer o buraquinho com alicate vazador, furador, né? Fiz assim, vou voltar aqui por cima, cuido pra não pegar no fio, pra não desfiar. E vou voltar lá pra cima. Saiu a minha agulha, não tem problema, a gente coloca de volta. Ó, vai ficar assim o acabamento aqui, perfeitinho. Já tô com a minha agulha aqui por cima, deixa eu botar a agulha aqui rapidinho. Aqui, gente, ó, tô com a minha agulha pra cima. Agora, o nosso trabalho vai ser levar essa agulha, pegar uma parte aqui da borracha, ó, da tira. Fazer uma forcinha e levar ela pra cima, assim. A gente vai ter que pegar, literalmente, um pedaço da tira e fazer isso aqui, ó. Passar aqui pra cima. Cuidado pra não pegar o fio ali, porque senão vai desfiar. E cuidar pra não passar aqui pro outro lado, tá? E aí, a gente vai puxar essa agulha. Ela tá assim, ó, vou tentar puxar. Tem que cuidar daqui, porque eu tô com a câmera na frente, né? Ó, puxei. Aqui já pegou bem o fio. Deixa eu arrumar aqui, gente. Puxei. Cuida pra não ficar torta a tira, dá uma arrumadinha. E aqui eu já posso cortar o meu fio ou passar mais uma vez por dentro aqui, que eu acho que é bem viável, né, gente? A gente fazer esse processinho aqui, ó, pra deixar o fio mais presinho aqui também. E eu posso cortar esse excesso aqui pro lado de fora e posso dar uma queimadinha, porque vai ficar as pérolas aqui em cima. Não vai aparecer esse acabamento aqui. Aí, por baixo, ficou assim, ó, bem perfeitinho. Tá prontinho, agora eu vou colocar no chinelo e vou mostrar o próximo passo a passo, que vai ser bem rapidinho. Fica aí comigo. Já coloquei minha tira aqui no chinelo, vocês podem notar que a tira não tá larga. Não tem nada de efeito aqui, ó. É isso mesmo. Tá perfeitinho, porque a gente não apertou pra enrolar. Agora, a gente vai colocar as pérolas do lado. Nesse momento, vocês podem escolher. Eu tô usando a número 10, pode ser a número 8, pode ser a número 12. E aí, vocês podem escolher se querem craqueladas, que é lindo também, ou a lisa, a que é erizada. Vocês podem escolher, tá? E o acessório do lado, a mesma coisa. Tem várias opções. Tem esse lacinho, que é uma gracinha, dá pra colocar. Tem corujinhas. Vocês podem colocar o que vocês quiserem aí. Inclusive, fazer o acessório de vocês. Vocês podem fazer um lacinho de pérola, colocar aqui do lado. Aqui, eu fiz um grande, mas vocês podem fazer um pequeno. Olha aqui, mostrando pra vocês, ó. Esse lacinho, vocês podem colocar aqui do ladinho. Então, fica a critério de vocês aí, tá bom, gente? Vamos colocar as pérolas juntos? Aqui, pessoal, ó. Coloquei na minha agulha, na minha agulha número 6. Dois metros de nylon. Vou dar os famosos nozinhos aqui na ponta, ó. Vou dar os quatro nozinhos no mesmo lugar. E vou queimar esse excesso aqui pra ficar bem grossinho e não passar pelo chinelo, tá? Eu sempre faço isso nos meus trabalhos, ó. Queimo, deixo assim. E agora, eu vou começar a trabalhar assim, ó. Aqui pelo meio. Vou colocar a minha agulha aqui no meio e vou lá pra baixo. Ó, gente, tá assim. O meu nozinho ficou ali, a minha linha tá lá embaixo. Eu vou subir aqui pra cima e eu vou colocar a primeira pérola. Vou ver onde ela acaba, onde ela começa. Vou marcar ela aqui e já vou entrar com a minha agulha aqui nessa beiradinha. Vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer assim, ó, de lá. E eu vou entrar com a minha agulha aqui pro começo aqui, ó. Porque eu preciso já pegar ela aqui na ponta, ó. Tento fazer da melhor maneira possível. Às vezes, a gente pega o fio e fica um pouquinho difícil, mas tem cuidado aí, tá? Ó, já coloquei a minha agulha ali, minha linha. E coloco a primeira pérola. Eu vou dar algumas dicas agora, gente, pra vocês que estão ficando comigo aí. Que vai ser muito valiosas. Aí, se você pensa em parar o vídeo, não pare, continue que vai ser muito importante. Depois, vocês vão dizer pra mim assim, Pere, você tinha razão. Foi muito bom ficar com você até o final. Ó, coloquei a primeira pérola, tá bom? Estou usando a pérola número 10. Essa aqui é cor salmão ou laranja pra alguns. Eu vou subir aqui de novo com a minha agulha. Eu posso subir pertinho da pérola, no meio, que tanto faz, tá? Porque a pérola já tá centralizada. Eu vou fazer esse ladinho aqui primeiro. Depois, eu vou mostrar por quê. Pelo lado de cá, eu já vou entrar aqui na minha pérola 10, ó. E já vou colocar as próximas pérolas. Eu trabalho colocando uma por uma. Porque eu acho que fica bem parelhinho o trabalho. Fica perfeito. Olha como fica reto, gente, as pérolas. Mas dá pra fazer duas por duas também. Eu não gosto, mas eu vou mostrar duas por duas e uma por uma. Tá? Colocando a pérola, eu digo. Coloquei uma. Vejo aqui, ó. Deixa eu botar minha pérola pra cá. Onde acaba ela, seguro. Vejo que ela acabou ali e vou descer com o fio. Agora, eu vou mostrar uma dica pra vocês. Quando a gente for descer com a agulha, a gente não vai pegar o fio. Como que a gente vai fazer? Ó, eu marquei ali, né? Eu vou tentar entrar no meio dos fios, ó. Eu vou explicar aqui pra vocês por quê. Deixa eu tentar mostrar bem rapidinho. Aqui, ó. É bem rapidinho, depois vocês pegam o prático, vocês não precisam nem olhar, ó. Coloquei a agulha. Entro pelo meio dos fios. Tento não pegar o fio, tá, gente? Pode ser que pegue, mas... Entro pelo meio do fio. Puxo a minha pérola. Ficou junto. Agora, eu vou fazer assim. Ao invés de eu fazer pra cá com a minha linha e vai ficar um ponto de nylon aqui embaixo que eu não quero. Eu vou entrar na mesma direção que tá a linha. Vou fazer assim, ó. A linha tá ali, eu vou entrar aqui, ó. No meio dos fios, tá? E vou... Pegar meu alicate e vou lá pra cima no meio dessas duas pérolas, ó. No meio das duas pérolas. Vou fazer assim, vou puxar a minha linha. O processo agora vai ser todo assim. Puxei, entro novamente dentro dessa última pérola que a gente colocou. Puxo. Puxo assim, ó. Pronto. Vou colocar mais uma. Mas o que que acontece aqui? Eu poderia colocar duas, né? Mas eu vou colocar mais uma aqui, ó. Coloquei uma, já vou colocar a outra. Eu gosto de trabalhar uma por uma. Peguei uma. Acabou aqui a pérola. Vou marcar onde ela acaba. Vou descer. Lembrando, descendo por meio do fio. Escolho ali, abro o fio, ó, porque ele vai abrir nessa hora pra gente. Passo com a agulha. Puxo. Segurei a pérola. Fico do ladinho do fio. Posso deixar um espacinho. Vou lá pra cima. Vamos lá, de novo. Porque aí a gente não pega o fio, não tem problema de desfiar o fio. E o trabalho embaixo. Puxei, fica perfeitinho. Não aparece nylon costurando ali. É muito legal. Aqui, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu podia até forçar pra botar outra pérola, mas como aqui, ó, no meu modelo primeiro tem três pérolas, eu tenho que ter três aqui, porque senão vai ficar feio, né? Então, eu vou deixar só três, tá bom? Aí, quando eu tiver aqui, olha bem, eu vou voltar por dentro da última. Por dentro de todas. Dentro dessa. Cuidado quando vocês forem fazer isso pra não arranharem a pérola com a agulha, porque depois ela começa a descascar. Puxei, tá presinha aquelas ali, agora eu vou começar pra cá, com a mesma linha. Se vocês quisessem colocar duas, olha como é que vocês fariam. Colocariam duas. Marcam onde essas duas terminam. Ficou ali. Vou o mesmo processo. Entro por dentro dos fios. No meio do fio ali, puxo. Está as duas aqui, né? Volto lá pro meio dessas duas. Tento mais perto do meio delas melhor, com a minha agulha. Puxo. E entro no meio das duas. E vou continuando fazendo, ó. Entro na última que eu coloquei. E continuo fazendo o trabalho até o final. Aí, isso eu vou puxando, ó. Coloquei duas. Também ficou parelhinho, né, gente? Eu gosto de fazer com uma, então é mania. Quando a gente pega mais mania... Então, eu coloco só uma. Já desço. Mas eu dei a opção aí pra vocês de duas, tá? E eu vou fazer esse processinho aqui até chegar lá no fim. Sempre cuidando pra colocar no meio do fio aqui de seda, ó. Literalmente no meio deles. Pra linha não aparecer embaixo aqui e não desfiar o fio. Puxei. Vou fazendo esse trabalho até chegar aqui. Já mostro prontinho pra vocês. Aqui, gente, ó. Acabei aqui. Já deixei um espacinho, ó. Um dedo pra poder a pessoa andar e não pegar na pérola, tá? E aí, quando eu acabei aqui, se eu tiver linha ainda, eu entro por toda... Eu entro por dentro de todas elas novamente, ó. E vou até o final lá. Se eu tiver linha. Se nós não tivermos linha sobrando aí... Vocês vão ter que acabar fazendo o acabamento que eu vou fazer agora... Quando eu passar linha por todas elas, ó. Vou passando a linha. Até no meio delas, se vocês quiserem, vocês podem dar nó, ó. Fazer assim. Entrar por dentro, ali a gente tá o fio, ó. Fiz uma laçadinha. Entro por dentro da laçada e puxo, ó. Aqui já tô dando nós. Posso fazer dois, três nós e entrar novamente dentro das pérolas. Vocês podem fazer isso aqui. Aí, vai ficar a critério de vocês. Eu gosto de ir até o fim aqui pra puxar elas e deixá-las bem parelinhas. Mas, também, não há necessidade disso. Só se você tiver linha. Ó, tô colocando e tô puxando, tá? Vou chegar aqui até a beiradinha. Cuidando pra não arranhar as pérolas. Vou fazendo isso aqui, ó. Pronto. Cheguei aqui. Onde eu queria, ó. Puxei bem lá. E eu posso entrar aqui e descer com a minha agulha. Desço uma vez. Subo novamente. E aqui eu já posso entrar com a minha linha aqui por dentro, ó. Posso entrar aqui pra cima, ó. Pego um pouquinho da gordurinha do chinelo. Cuido pra não pegar no estrazo, ó. Deixa eu tentar fazer aqui pra vocês verem. Ó, já entrei aqui pra cima. E posso cortar a minha linha sem problema nenhum. Que aqui não vai incomodar nada. Corto bem rente. E está prontinho. Olha que perfeito, bem retinho. E agora, eu vou fazer esse lado aqui. Esse lado aqui, eu coloco linha novamente na agulha. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Coloquei linha novamente. Dei um nozinho na ponta, mais ou menos um metro e meio pra fazer esse finalzinho, ó. Posso colocar a minha linha daqui lá pra baixo. Abro ali pra entrar bem no meio do fio, né? Não vai aparecer esse nozinho, porque vai ficar em cima das pérolas. E agora, eu vou tentar levar a minha agulha bem pro começo ali, ó. O máximo do perto do laço que eu puder, que é onde vai começar a sair as pérolas, tá, gente? Eu tô achando que eu posso... Aí, daqui, eu já começo a trabalhar pra cá pra colocar mais pérolas. Eu estou com a minha linha saindo aqui, ó. Eu vou começar a colocar as pérolas. Começo com uma. E agora, segue o mesmo processo, ó. Seguro firme ali, junto, bem juntinho. Vejo onde ela acaba. Vou descer com a minha agulha. E agora, a gente faz o mesmo processo todinho que a gente fez do outro lado. A gente vai fazer aqui, até chegar aqui, mais ou menos, um dedinho faltando pra acabar o chinelo, tá bom? Vou fazendo aqui, já mostro prontinho. Aí, pessoal, ó, eu acabei aqui, coloquei a última, deixei um espacinho. Eu vou entrar por dentro delas novamente, porque sobrou linha, né? Pra puxar elas lá na ponta e deixá-las todas parelhinhas. Vou entrando aqui. Aí, quando eu chegar ali na ponta, eu posso descer com a minha agulha. Ó, tô fazendo assim. E posso descer com a minha agulha lá pra baixo. Vou descer. Ó, eu peguei o fio, aí entra um pouquinho apertado, por isso que é bom entrar no meio do fio. E posso subir aqui pra cima. E agora, eu ando... Eu ando com a minha agulha aqui, quase furei o dedo, né? Eu posso andar com a minha linha aqui por dentro e dar e acabar, porque ela já tá bem parelhinha, ó. Eu ando com a agulha assim, pra poder dar um nozinho... Por baixo do fio. Sempre cuidado, porque quando a gente pega o fio aqui, gente... É... O fio, ele desfia, né? A gente tem que cuidar dessa parte, o fio desfia dele. Ó, se eu quiser aqui, ó... Eu posso pegar o próprio... Essas perolinhas aqui, ó... E dar um nozinho também aqui, ó. Faço uma laçadinha, entro dentro. Tá prontinho o nosso chinelinho, lindo e maravilhoso. Pronto, puxo o nó pra dentro e corto o excesso. Dá pra fazer vários por dia, porque depois que fizer o primeiro só vai. Ó, está prontinho. Deixa eu mostrar o outro pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Se você gostou e das dicas que eu dei no decorrer do vídeo aí também, deixe seu like... Que é muito importante, gente, pra mais pessoas conhecerem essas aulas que vocês estão conhecendo. São aulas muito boas, modelos lindos, maravilhosos. E eu vou dar uma sugestão de preço pra você que ficou comigo até agora, hein? Eu gostaria que você comentasse aí no vídeo pra nós... Qual chinelo você acha mais bonito aqui do canal? Vamos ver quem tá assistindo o vídeo até o final e deixar dito aí o nome do chinelo. Vamos ver, logo aí tem novidades pra vocês, tá? Esse modelinho nós vendemos aqui na minha região em torno de R$75,00 pelos acessórios usados, o gasto, né? Mas vocês vão ter que ver o que vocês gastam aí na região de vocês pra colocar o preço de vocês. Ele vale até mais, né, gente? Se você colocar uma lonita na sola, um detalhe, vai ficar muito bonito. Então, tá, gente. Muito obrigada pela confiança aí em mim e no meu trabalho. Espero que tenham gostado. O que que eu posso dizer pra vocês? Obrigada por tudo, pelo carinho com o canal. Se gostou e quiser compartilhar nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no Facebook, eu vou ficar muito feliz, tá, gente? E outra coisa é agradecer também a inspiração que eu tive desse modelo através da Gisele Leotti, que eu tô falando pra vocês, que é uma artesã que faz chinelos lindos. E se vocês quiserem conhecer o trabalho dela. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!